Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica! No vídeo de hoje eu vou mostrar 10 tipos de chave de fenda e falar sobre as suas características. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, antes de iniciar o nosso assunto eu vou deixar um convite para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho do YouTube para receber as autorizações e se gostar do vídeo deixa o like! É isso mesmo, se você acha que existe só um tipo de chave de fenda, você está errado! Eu vou mostrar nesse vídeo 10 tipos de chave de fenda e no final vou deixar uma pergunta para saber o conhecimento de vocês sobre esta ferramenta. As chaves de fenda foram inventadas junto com os parafusos e isso aconteceu por volta do século XV. De lá pra cá as chaves de fenda se tornaram uma das ferramentas manuais mais utilizadas no mundo todo. Caso você não saiba, tanto esta chave paralela na minha mão quanto esta outra chave Philips são chaves de fenda. Qualquer chave que tenha algum formato fendido, ou seja, que tenha algum buraco na cabeça ou que se encaixa em uma fenda na cabeça de um parafuso é chamada de chave de fenda. Justamente por isso eu resolvi mostrar 10 tipos de chaves de fenda. A chave número 1 é a chave de fenda simples ou fenda paralela, essa que todo mundo chama de chave de fenda. Esta chave certamente é a mais comum e a mais conhecida. A chave número 2 é a chave de fenda cruzada PH ou chave Philips como é conhecida por muitos. Esta chave tem esse nome graças a Henry Philips que desenvolveu e patenteou este tipo de parafuso e a chave. Ele teve como seu primeiro grande cliente a empresa GM, que no ano de 1937 adotou este padrão de parafuso para a fabricação dos Cadillacs. Depois disso, praticamente toda a indústria americana adotou o padrão Philips de parafusos e chaves de aperto. A chave número 3 é a chave Pose Drive PZ. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre ela e se você ainda não viu é só clicar no card que está aparecendo na tela. Uma outra forma de se referir as chaves Pose Drive são como chaves de cruz dupla. Muita gente confunde a chave da cabeça Pose Drive com a Philips e isso acaba desgastando a cabeça do parafuso. Por isso é importante analisar se o parafuso e a chave são compatíveis. A chave de número 4 é a chave Torx Externo. O formato da chave Torx lembra uma estrela e por isso em muitos lugares esta chave também recebe o nome de chave estrela. Em alguns lugares ela também pode ser chamada de chave Hexalobular. Ao contrário das chaves anteriores, este tipo de chave tem uma fenda na própria chave, por isso o nome Torx Externo. A chave de número 5 é a chave de Torx Interno, que é uma variação da chave anterior, porém neste caso a fenda se encontra no parafuso e não na chave. A chave de número 6 é a chave de Quadrado Externo, ela é utilizada tanto para parafusos metálicos quanto para os tampões plásticos, para canos de rosca por exemplo. A chave de número 7 é a chave Multidentada XEN, que é conhecida por muita gente como chave Estria. Este tipo de chave é usada para parafusos com fenda estriada e das chaves que falamos possivelmente ela seja a menos comum. A chave de número 8 é a chave Sextavada Interna, bastante conhecida como chave Allen. Uma curiosidade bem interessante é que na verdade a chave Allen se refere ao formato da chave que é um L. Este tipo de chave costuma ser comercializada em um kit com vários tamanhos de chave Sextavada Interna. Além do formato em L, existe o formato tradicional com cabo plástico, mas este formato é muito mais raro de ser encontrado no comércio de ferramentas. A chave número 9 é a chave Sextavada Externa. Neste modelo, a chave é encontrada no formato tradicional com cabo, podendo ser chamada popularmente de chave canhão. Além do formato tradicional com cabos plásticos, a chave Sextavada Externa pode ser encontrada em kits com vários soquetes que também são conhecidos como cachimbos. Nestes kits de soquetes, existe um cabo com encaixe e o profissional pode trocar os soquetes para ter tamanhos diferentes de fendas para parafusos diferentes. E a chave de número 10 é a chave de perfil Estriado, que também pode ser encontrada no formato Soquete Caxinho. E agora vamos para aquele momento tradicional que é a pergunta do final do vídeo. E aí, você conhecia todos estes tipos de chave de fenda? Qual modelo você já precisou e não tinha na sua caixa de ferramentas? Deixe um comentário com a sua resposta e vamos falar um pouco mais sobre essa importante ferramenta. Bem, então é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, se inscreva no canal e depois comente aqui embaixo. Visite também o site mundodaeletrica.com.br e se inscreva em nossa lista VIP de e-mails. É isso aí pessoal e até o próximo vídeo. Tanto esta chave paralela na minha mão. E no final do vídeo eu vou deixar uma pergunta sobre... Sobre o tema. Será que você tinha mudado isso? É porque está sobre para saber, né? Tirar o sobre.